Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo é pra falar da contratação do Paul Fernandes pelo Fortaleza tá aí na matéria Paul Fernandes fecha com Fortaleza para 2025 então o Leão do PC já anunciou aí o primeiro reforço para a próxima temporada vamos ver aqui a matéria Paul Fernandes era um desejo do São Paulo para 2025 já que estava em fim de contrato com Boca Juniors depois de várias notícias vamos aqui ao que interessa né essa aqui ó essa parte aqui ó de acordo com o jornalista César Luiz Merlo o meia de 32 anos assinou um pré-contrato com o Leão por dois ou três anos o desejo do tricolor do PC era antigo mas o Boca tinha dificuldade tinha dificultado as negociações nossa negociação já vinha rolando aí há tempos né há tempos que o Fortaleza vinha negociando aí com o Paul Fernandes e como tá na matéria aí o Boca Juniors tava dificultando mas aí no dia de hoje saiu essa notícia aí a gente olhou novamente aqui o nome do jornalista César Luiz Merlo foi o que trouxe aí a informação da concretização aí da contratação do Paul Fernandes inclusive já saiu aí em vários sites nesse vídeo estaremos trazendo aí um comentarista falando sobre a contratação e também estarei trazendo uma matéria falando aí sobre o segundo turno onde o Fortaleza é o líder do segundo turno vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Paul Fernandes no Lion e aqui vão quatro pontos que mostram que com essa contratação o Fortaleza muda de patamar primeiro deles, o Fortaleza tem sido agressivo no mercado o Paul Fernandes tinha uma proposta formal do São Paulo e também era o desejo do Boca Juniors que ele continuasse ele preferiu aceitar o projeto Fortaleza segundo, algo muito falado mas pouco colocado em prática pelos clubes brasileiros planejamento o Fortaleza contrata Paul Fernandes para um setor onde tem uma alta rotatividade com o Juan Pablo Voivoda sem falar na possibilidade da saída de Hércules que deve ser muito assediado na próxima janela pela bola e pela idade que tem terceiro, o Fortaleza contrata um jogador muito experiente e vitorioso com 32 anos, Paul Fernandes foi titular e ganhou tudo por onde passou o quarto, Grif. O Fortaleza tira do Boca Juniors um titularíssimo dos 42 jogos do time na temporada, Paul Fernandes jogou 32 deles inclusive, no momento da gravação desse vídeo, ele está em campo contra o Tadieres nas oitavas de final da Copa Argentina E aí, torcedor do Fortaleza? Está empolgado com o Paul Fernandes em 2025 no Lion? Comenta aqui embaixo Vamos dar uma olhadinha como é que o Brasileirão parou o estágio dos clubes na tabela nessa data FIFA? Fortaleza é o líder, hein? Isso é o líder do retorno, tá? Belíssima campanha do retorno Líder do retorno, vice-líder no geral Tem 15 pontos em 6 jogos Olha só, são 18 pontos disputados O Fortaleza fez 15 Olha quem aparece em segundo, Prédio Olha, espetáculo O Fluminense, 13 pontos conquistados em 6 jogos Depois vem o Grêmio também reagindo Curiosidade, dois times que estão na ponta de baixo da tabela, né? Porque são dois times com 27 pontos Isso é segundo turno de time que não quer cair Depois vem o Palmeiras, a reação do Palmeiras aí com 11 pontos Depois o Vasco da Gama, outro Outro também que está crescendo É o quinto colocado do retorno, 11 pontos Depois vem o Botafogo, que é o líder do Brasileirão Mas está na sexta posição com 10 pontos Depois vem o São Paulo, 9 pontos em 6 jogos 50% de aproveitamento, assim como o Internacional Depois Cruzeiro, depois Bahia Depois o Galo com 8 pontos Criciúma, vitória Juventude, Flamengo Decepção do Flamengo no retorno E fizeram 7 pontos apenas Atlético Goianiense, Corinthians fizeram 6 pontos O Bragantino 5 O Atlético Paranaense e o Cuiabá com 4 pontos Me chama a atenção Positivamente, Fluminense, Grêmio e Vasco E o Inter também, numa recuperação E me chama a atenção em termos negativos O Flamengo O Corinthians e o Atlético Paranaense E o Bragantino também O Bragantino também, impressionante Olha o Flamengo Duas vitórias em 6 jogos Então ele tem duas vitórias Um empate E três derrotas Três derrotas no Flamengo no segundo turno Olha o Corinthians Uma vitória Aí você tem 6 pontos Três empates E duas derrotas Então o Corinthians também Empata muito o Corinthians E o Bragantino um fiasco no segundo turno Assim como o Atlético Paranaense Bem interessante A gente pegar essas classificações De turno e retorno É claro que o campeonato Não tem o campeão do primeiro turno Quanto o campeão do segundo São pontos corridos Mas é uma Dá pra ver a gente ver Como o campeonato Ele é difícil Nada se define no primeiro turno Perfeito? Mas sabia que tem uma história Que geralmente o campeão do primeiro turno É o campeão brasileiro Geralmente Não aconteceu no ano passado No ano passado O Botafogo foi campeão no primeiro turno E não confirmou o título Mas na história Poucas vezes acontece isso Geralmente o campeão do primeiro turno Bate campeão no segundo turno Um destaque aí dessa tabela É o Fluminense Essa recuperação incrível do Fluminense Segundo a melhor campanha do retorno Vamos dar uma olhadinha Nos números Porque tem um cara Que tem uma responsabilidade grande Nisso aí O Thiago Silva Então tá aí pessoal Foi um corte aí do canal do YouTube Da ESPN Brasil Todos os créditos Direitos autorais E agradecimentos Estarei deixando o link Na descrição desse vídeo Onde os comentaristas Debateram aí O retorno do campeonato Onde o Fortaleza é líder E a matéria principal Fortaleza fechando O primeiro Primeiro A primeira contratação Para a temporada 2025 Que é a do Paul Fernandes Gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Forte abraço a todos E até nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal RB Futebol